Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, caio em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, caio em qualquer papim Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então desliza, desliza, vem jogando esse bumbum Prepara, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode barra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse pum Prepara, pode barra, vai ser só colocado